Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos aí já estejam prontos para a nossa dica de leitura do dia de hoje. Aqui no Rio de Leitores, nós sempre viremos com dicas para você conhecer novos autores e também novas histórias e é bem divertido, mas antes eu vou me descrever. Meu nome é Elaine Santos, eu tenho a pele clara, meus olhos são castanhos claros e meu cabelo é castanho escuro e comprido. Eu estou vestindo uma blusa lilás com os escritos em azul marinho, minha calça também é azul marinho e um tênis branco. Aqui é o estúdio da Multirio, um espaço todo preparado para a gente contar histórias e dar essas aulas muito legais para você. Vamos começar? O autor de hoje é Olavo Bilac. Ele é considerado o príncipe dos poetas e foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, a ABL, uma instituição cultural inaugurada em 20 de julho de 1897, sediada aqui na nossa cidade, Rio de Janeiro, cujo objetivo é o cultivo da língua portuguesa e da literatura nacional. Ele nasceu em 16 de dezembro de 1865, aqui na nossa cidade. Seu pai era médico, o doutor Brás Martins dos Guimarães Bilac, um cirurgião do exército na Guerra do Paraguai entre 1864 e 1870. E com apenas 15 anos de idade e uma autorização especial, Olavo Bilac ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, mas acabou desistindo do curso, não era isso que ele queria fazer. Depois, iniciou o curso de Direito em São Paulo e também desistiu do curso e isso acabou sendo um motivo de desentendimento com a sua família, que estava muito descontente com as suas decisões. E então, começou a trabalhar como jornalista, escrevendo tanto matérias para os jornais como crônicas. Nossa! Ele escrevia para muitos jornais e revistas, até que ele foi fundador, não de um só, mas de vários jornais da cidade. Ah, Poesias foi o nome do seu primeiro livro, publicado em 1888. Já em 1891, ele trabalhou como oficial da Secretaria do Interior do Estado do Rio. Porém, por fazer oposição ao governo da época de Floriano Peixoto, ele foi preso em 1892, mas alguns anos depois foi solto, voltando à sua rotina. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e, nesse mesmo ano, ao perder o controle do carro do jornalista José do Patrocínio, entrou para a história como o primeiro motorista a sofrer um acidente de carro no Brasil, quando bateu em uma árvore. Veja só! O carro teve perda total, mas Bilac e Patrocínio saíram ilesos. Ufa! Ainda bem! Em 1888, começou a trabalhar como inspetor escolar, cargo no qual se aposentaria. No início do século XX, Olavo Bilac era um dos poetas mais famosos do país. E ele escreveu a letra do Hino à Bandeira, divulgado pela primeira vez em 1906. Você conhece o Hino à Bandeira? Ah, tem também que dar uma pesquisadinha aí para você cantar comigo. Salve, lindo pendão da esperança, salve símbolo Augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Nos anos seguintes, ele se tornou um nacionalista, tão apaixonado, que se dedicou a defender o serviço militar obrigatório, fazendo conferências pelo país inteiro. Até que em 28 de dezembro de 1918, o príncipe dos poetas, Olavo Bilac, ocupante da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras, morreu aqui mesmo na cidade do Rio de Janeiro. Esse poema que eu trouxe aí, descritinho para vocês, é de Olavo Bilac, um voltado bem para o público infantil. Leia comigo. A boneca. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, é minha, a outra gritava. E nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxaram por ela, que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Ouviu só? Além dessa poesia de Olavo Bilac para crianças, existe um livro disponível na internet que é gratuito. Você pode ler, pesquisar aí na sua casa, se você puder, vai ser bem interessante. Toda obra de Olavo Bilac já está disponível de forma gratuita, tá? Então, você pode fazer essa pesquisa aí, vai ser bem divertido e muito instrutivo também. Cada vez que a gente lê um poema, a gente aprende mais. Quem sabe, você pode também aí escrever poemas, hã? Ah, é uma ótima sugestão. Olhando para a natureza, para as coisas da sua casa, acerca da sua família, qualquer coisa, especialmente as coisas que você gosta, pode virar tema de algum poema por aí. Então, que tal vocês se juntarem aí, vocês se juntarem, e aí fazerem frases que rimam umas com as outras, e assim construir um belo poema, assim como o príncipe dos poetas Olavo Bilac, hã? Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir a cerca de Olavo Bilac, esse grande escritor brasileiro, nascido aqui, na nossa cidade. Então, um beijo e até o nosso próximo encontro, aqui no Rio de Leitores.